Jornal da Cidade Oi, no Jornal da Cidade de hoje a gente fala da caminhada do Outubro Rosa que vai rolar nesse fim de semana. Tem ainda a nova sede do Sesc que está oferecendo mais serviços em Lavras e a previsão do tempo para sexta-feira. O Lar e Vida, que é uma instituição de apoio às pessoas com câncer, vai realizar no fim dessa semana mais uma caminhada do Outubro Rosa. A programação está marcada para domingo e o Marcelo, que é o administrador de lá, gravou um convite aqui para o Jornal. Roda aí. Boa tarde, eu sou o Marcelo, administrador do Lar e Vida. Queria convidar todos vocês para esse domingo agora, dia 27, às 9 horas da manhã, haverá uma concentração na Praça Doutor Jorge e haverá uma caminhada referente ao Outubro Rosa contra o câncer de mama. Convido a todos vocês, amigo, parente, irmão, chamem todo mundo, coloquem a sua blusa rosa e venha conosco nessa grande campanha contra o câncer de mama. E a unidade aqui de Lavras do Sesc está em novo endereço. O espaço, que é bem maior que o anterior, também oferece novos serviços. A agência fica na rua Miceno de Pádua, bem no centro de Lavras. O Sesc está sob nova direção e tem hoje cerca de mil associados aqui na cidade. Os serviços são abertos a toda a comunidade. Todas as pessoas podem participar, preferencialmente o trabalhador do comércio e seus dependentes. Mas todas as pessoas estão convidadas a conhecerem a nova estrutura e participarem conosco das atividades. O prédio tem quatro andares e algumas novidades. A primeira é o projeto CRIA, de acompanhamento escolar. A unidade de Lavras foi escolhida para o projeto piloto e é a primeira de Minas a contar com esse serviço. Isso, o CRIA-SESC foi implantado aqui na unidade, dentro dessa nova estrutura, desse novo formato, com o objetivo das crianças, elas próprias, realizarem as suas tarefas, as suas atividades. Nós temos o espaço Maker, que é a cultura faça você mesmo. Outra novidade é essa academia. Com preços mais acessíveis, ela também é aberta à comunidade. Sim, a academia é aberta ao público, com preços diferenciados para o trabalhador do comércio e seus dependentes. Nós temos uma estrutura climatizada, com equipamentos de altíssima geração, todos equipamentos modernos, com profissionais capacitados e esperando toda a comunidade de Lavras. Bom, o SESC fica na rua Miceno de Pádua, número 831, no centro, e o telefone de lá é o 3826-4424. Hora da previsão do tempo aqui no Jornal, vamos ver como fica o clima nessa sexta-feira. Olha aí o mapa. De acordo com o Instituto Climatempo, o céu fica parcialmente nublado e a temperatura volta a subir. Mínima de 17 graus e máxima de 30. Pode chover nessa sexta, são 8 milímetros, com 90% de chance. Ventos em 10 km por hora e a umidade do ar fica na casa dos 54%. Para entrar em contato com a produção do Jornal da Cidade e mandar a sua sugestão de matéria, são dois caminhos. Tem o WhatsApp, que está aparecendo aí na tela, é o 98806-1000, e as redes sociais do Lavras.tv. A gente volta amanhã, até lá!